Às vezes, é mais fácil começar do final. Olha essa questão. A alternativa que preenche corretamente a sequência é... E a gente tem a sequência, né? 20T400, 17Q289, e aí eu preciso preencher isso aqui, 11K121 e 8H64. Eu achei mais fácil começar do final, porque eu sei que a letra H é a oitava letra do alfabeto e 8² dá 64. E também sei que K é a 11ª letra do alfabeto e 11² dá 121. Deu para perceber que do 8 para o 11, a diferença é 3. Então, seguindo esse padrão, aqui teria que somar 3 letras à frente, né? Mas só para ter certeza, olha só, o quê? O T, 17ª letra, 17², 289. O T, 20ª letra, 20², 400. E também, do 17 para o 20, olha lá, 3. E aí, obviamente, daqui para cá também teria que ser 3. 11 mais 3 é 14. Então, eu sei que aqui é a 14ª letra do alfabeto. Já dá para responder a partir daqui, mas só para terminar, é a letra N. E 14² é 196, o que aparece lá na letra B. Fala comigo o que você achou dessa questão, se conseguiu fazer, se não, não se esqueça do joia, sempre muito maravilhoso. Até o próximo vídeo. Abraço, fica com Deus. Fica com Deus.